Música Olha só a bagunça É, em cima dessa ponte Só caminhão, né? Olha o tanto Pra deixar em sideline Nós, galera, mais uma vez com vocês Diretamente, olha que topo lá embaixo Olha os cargueirão lá Diretamente da terra da rainha Limpar dois parabéns E vai um pouco pra cima Porque ele ainda Tá daquele modelo, né? Tem uma viatura bem ali na frente Ele tá segurando o trânsito ali Oh, chulamba Renuzinho pra minha direita Borveira à esquerda Travecaolinho na frente São 11 horas e 20 da manhã Tô voltando lá de cima, lá de Birmingham Ali atrás ele tava parado Eu pensei, vou gravar? Não sei Tô adiantando alguns vídeos aí Porque Porque a novela tem que continuar, né? Se não Metade do mês agora, né? Voltar indo lá pra Itália Vou descer de cá E vou ver se Se eu faço aí Algumas filmagens pra vocês Saindo lá de casa Até chegar lá Onde eu tenho que chegar, né? Vamos cruzar aí Por A França Bélgica Luxemburgo Suíça Itália Ver se eu faço aí Algumas imagens aí pra vocês Do carro, né? Obviamente, né? Que eu não vou de caminhão nem nada Deixa esse outro entrar aí Pra dar uma seta aí Deve dar aí umas 20 horas de viagem, né? De 15 a 20 horas aí, mais ou menos Será que deu um acidente aí? Alguma coisa? O que foi? Será? O que foi? Que bosta, hein? Primeira, segunda e terceira faixa A maioria é só caminhão Eu vou chegar ali pra descarregar ali Vou correr lá pro pátio lá Pra arrumar esse Esse limpador de para-brisa aí Vai voltar pra mecânica de novo Lá do outro lado Lá do outro lado de lá Não tem nada lá Dá pra me ver daqui, né? E segurar o trânsito aqui um pouquinho E segurar o trânsito aqui um pouquinho aqui É sinal que ele ir pra trás Vai virar um inferno É muita palhaçada No rádio no rádio No rádio falou lá que tinha um caminhão que quebrou aqui na primeira faixa aí Ele estava arrastando ali pra fora Mas o que eu acho interessante é que são quatro faixas, né? Por que que vai fechar quatro faixas se tá usando só uma ali? Ah, liberou lá embaixo, lá Aí eu me pergunto Pra que fazer essa cagada? Só pra fuder com a vida do povo Então, é só um caminhão quebrou aqui E aí a gente olha e olha e não vê nada né porque não tem nada Mas vamos fazer lá as filmagens lá, vou lá ver se eu vendo a minha lambreta que tá lá né E vou pegar os meus negócios lá que sobrou muita coisa pra trazer pra cá Então vou aproveitar que eu vou descer no carro e vou trazer tudo pra cá né Tipo prancha de snow né, de snowboard Um monte de bagueira lá da casa, as garrafas de vinho antiga que eu tinha As relíquias né Lá de lá hoje tá bom Aqui é a associação de transportadores aqui né, de autotransportadores Eles tão putos da vida com o governo aqui Porque o governo começou a grampear os caminhões aí nas ruas né, nas áreas industriais aí Que não tá estacionado dentro dos parques né Tipo pra eles aqui agora os caminhões tem que estar estacionados dentro ou dos poços Ou nas áreas certas né, mas o problema é que não tem espaço pra estante de caminhão que tem aqui dentro né E eles começam só a meter grampo aí nos caminhões tudo aí E o povo tá doido, 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 doido com eles E já vocês seguem aí né, o canal aí vocês veem que a gente as vezes a gente roda pra caramba aí Mas vocês não vêem poço em lugar nenhum né Tem muito pouco né E os poucos que tem não tem espaço pra estante de caminhão Você começa ali procurar poço ali depois das 6h e meia, 7h da tarde ali E você já não acha mais nada né Aí o cara tem que parar onde acha Mas eles, agora não, ainda mais se ele para de pé de dover ali Eles pegam o adesivo aí na frente com a multa pregada e o grampo na roda né Qual putaria É muito caminhão Começando a armar a chuva de novo Vamos ver se a gente se carrega rapidão lá porque Vai ajeitar aqui Pelo menos já corro ali no pátio ali pra mandar arrumar esse negócio aí Porque se começar a chover forte aí eu tô fodido de novo Esse lugar aí é bom, eu gosto de vir aqui porque eles são rapidão né Questão aí de 15, 20 minutos eles carregam toda a carga Vou ver se eu faço 15 minutos lá na entrada deles lá e uma meia hora quando estiver descarregando Então vamos já faço a pausa também que eu já tô com 4 horas e 10 minutos Então não sobrou nem tempo pra voltar lá pro pátio Então vamos lá 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 A corrida de caminhão Aquele dia lá, ela é bem aqui atrás Aqui, né, o circuito Nossa, a rotatória que eu fiz Ela é agora ali à esquerda, ali subindo Tá aqui pertinho Ó a caixa de areia aí, ó Se caso o cara perdeu os freios Aí ela aí, ó Joga ali dentro Mais uma rotatória E chegamos Tchau Mais uma viagenzinha com vocês aí Só pra complementar O clandestino levando aí A galera pra dar aquela passeada aí Pela terra da rainha Tis eu nas veias Marley Eternity Chegamos aqui, ó Vou chegar a entrar O galpão que pegou fogo Daquela vez aqui Estamos arrumando aí já Não ia arrumar nada Tá tudo destruído aí Vou parar aqui Pelo menos aqui Eu faço 15 minutos Depois eu faço mais meia hora ali dentro Quando eu estiver descarregando Aí tá certinho a minha pausa Chegamos, galera Inscreva no canal Deixa o seu like E compartilha o vídeo Que a galera é de vocês Beijo na bunda Como sempre Até a próxima E fumo E fumo